Oi, que bom ter a sua companhia em mais um Aparecida Lojas. Que bom que você chegou, viu? Porque aqui a gente gosta de trazer pra você produtos de qualidade, produtos que falam ao seu coração, produtos que demonstram a sua fé. Por isso, olha só que lindo este colar que está aqui comigo, gente. Bonito demais, né? Tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida nele. Agora, quer ver uma coisa? Ele também pode ficar azul, com o manto azul. Muito legal, né? Tenho certeza que vai combinar aí com os seus looks. Você tem essa opção de usar ou de um lado ou do outro. E eu vou falar pra você detalhadamente sobre esse colar duplo Padroeira do Brasil. Que é uma peça delicada e exclusiva. Pensada pra que você tenha aí, nos detalhes do seu look, a devoção à mãe Aparecida. Já pensou, você vai compor aí o seu look, tá pensando, nossa, que colar que eu vou colocar, que acessório que eu vou colocar. Você pode colocar esse acessório, que é lindo, é delicado e inclusive vai mostrar a sua fé, a sua devoção para com a Nossa Senhora Aparecida. Ele é composto por duas faces, como eu já mostrei pra vocês. Sendo uma com pedras cravejadas de zircônia em azul, representando as águas do Rio Paraíba, onde ela foi encontrada em 1717. E o branco, é claro, recorda a paz. O material, gente, é em ródio negro e strass azul de um lado e ródio claro e strass cristal do outro. Tem mais ou menos 34,5 centímetros de corrente fechada, tá bom, gente? Com o pingente. Quando a gente fala isso pra você, pra você ter uma ideia aí de como é que ela fica, em que altura ela vai ficar em você. Fechada tem 34,5 centímetros, tá bom? Tem garantia de um ano, olha só que especial, um ano de garantia pra você, viu? E essa corrente com esse pingente lindo, pode ser seu, sabe por quanto? Por 119 reais e 90 centavos. Ou então a gente parcela pra você também, viu? Quatro parcelinhas de 29 reais e 97 centavos. Olha só, uma peça muito especial com um ano de garantia, tá bom? E a gente parcela em quatro parcelinhas pra você também. Pra você compor aí e combinar da melhor maneira com o seu look, tá? E você ainda comprando o colar, você leva de brinde essa sacola personalizada. Olha só, já pensando em presentear quem você ama, né? Uma sacola que também traz aí a imagem de Nossa Senhora Aparecida, estilizada ali, né? Nas letras, pra que você possa presentear as pessoas. Aproveite então pra pedir o seu colar com esse pingente lindo com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E sabe como você pode fazer as suas compras? Muito simples, muito fácil. Ligue pra gente 12 3 1 0 4 12 0 0. Tem sempre o atendente lá esperando por você, viu? Além disso, você pode acessar também a 12.com barra loja. E tem um QR Code que tá aí na sua tela, não tem? Você tá com o seu celular na mão, não é? Então já aproveita, já abre a câmera do seu celular, aponta ali pro QR Code, que ele já vai te direcionar pro nosso site, pra você ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? A gente entrega com todo o Brasil. Não se esqueça de consultar o frete também na hora que você for fazer as suas compras, tá? Ah, e a gente lembra que parcela nas principais bandeiras de cartão de crédito. No boleto bancário, o valor é à vista, tá bom? Faça suas compras aqui conosco no conforto do seu lar e receba produtos direto da casa da mãe aí pra sua casa. É muito legal isso e muito especial, não é mesmo? Bom, obrigada pela sua companhia e mais um Aparecida Lojas. A gente se encontra em algum outro momento aqui na TV Aparecida, tá bom? Até mais, tchau, tchau! 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 Tchau!